A W52 Futebol Clube do Porto soma e segue. João Rodrigues foi o primeiro a cortar a meta no alto da torre. Um segundo depois, Gustavo Veloso, que reforçou a liderança na volta. Johnny Brandão foi terceiro a cinco segundos de Rodrigues. Na subida final, já em plena Serra da Estrela, o conjunto portista continuou com cinco elementos no reduzido grupo de 13 homens. Com esta vitória, João Rodrigues sobe à segunda posição da classificação geral. Está a 13 segundos do colega de equipa, Gustavo Veloso. E ainda antes do merecido dia de descanso, o pelotão tem ainda de fazer 158 quilómetros esta segunda-feira. Terminamos este Diário da Volta no ponto mais alto de Portugal Continental, a mais de 1.900 metros de altitude. Volta a Portugal em Bicicleta. Diário da Volta.